Estou a preparar para conseguir o título de Missa Angola para a nossa capital. Estou a me preparar psicologicamente, fisicamente para o concurso, porque visto que é um concurso mais rígido, que reúne todas as missas de todas as províncias, as diásporas, então eu tenho de ser bem preparada e estou a trabalhar nisso, estou a me preparar. Nós quando vamos para o concurso temos que ir com determinação, então eu fui determinada que entrei para o concurso para ganhar. Foi muito difícil, visto que eu tinha candidatas lindas e éramos 26 candidatas, então o concurso foi mesmo difícil, mas graças a Deus consegui. Mais responsabilidade, mais maturidade e mais trabalho. Legenda por Sônia Ruberti